Doutor Bartô e os Doutores da Saúde Com João Paulo Lotufo Doutor Lotufo, a Anvisa liberou a regulamentação para a questão do cultivo de cannabis sativa para fins medicamentosos e científicos, é isso mesmo? Na verdade isso aconteceu, abriu para a audiência pública essa discussão desse tema e é um tema perigoso, porque ninguém fala, por exemplo, que a gente usa heroína nos hospitais e sim fala que usamos morfina, comparando aí com a papoula Esse termo cannabis sativa medicinal ou maconha medicinal está errado Não existe maconha medicinal, o que existe é o cannabidiol medicinal que é uma substância extraída da maconha Mas essa discussão, essa resolução prevê o cultivo somente em sistemas de ambiente fechado e por pessoas jurídicas Ou seja, a pessoa comum não vai poder ter pés de maconha em casa diferente do Uruguai e da Holanda, por exemplo E para cultivar seria preciso ter uma autorização especial da Anvisa e supervisão da Polícia Federal Na verdade, o Poder Judiciário e a própria Anvisa já deram alguns passos aí no sentido de liberar o cultivo da planta para fins medicinais e científicos Por exemplo, o cannabidiol foi retirado da lista de substâncias de uso proscrito Ou seja, ele já pode ser usado E a gente sabe aí, o próprio CFM, no fórum sobre maconha que nós fizemos aí no mês passado, no livreto soltado pelo Conselho Federal de Medicina na página 110 e 111 Tem indicações da literatura médica sobre o cannabidiol São os carabinoides que tem na planta cannabissativa Só que o grande problema é o seguinte Nós temos aí vários grupos que já produzem o tal óleo da maconha ou o tal do cannabidiol E tem um laboratório na Universidade Federal do Rio de Janeiro que já demonstrou que essa realização do tal óleo da maconha para extrair lá os carabinoides de maneira artesanal difere muito a quantidade de cada carabinoide que tem naquele óleo Ou seja, muitas vezes as pessoas estão recebendo esse medicamento sem ter a certeza do que está sendo dado Outra coisa é que a quantidade de coliformes fecais encontrados nesses produtos superou os 40% A quantidade muitas vezes prescrita por algum médico nem sempre é a quantidade oferecida Então isso está meio bagunçado Na verdade um controle de produção seria interessante para a gente melhorar aí o efeito do cannabidiol Doutor Lutufo, e como teremos os resultados do cannabidiol? Na verdade o que se tem? Não é fumando maconha que a gente vai obter esses benefícios Então isso precisa ficar bastante claro E as propostas aí da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o tema deixa claro o seguinte Então o que já falamos Não é fumando maconha que vamos obter os resultados terapêuticos do cannabidiol Não há maconha medicinal e sim cannabidiol medicinal Do mesmo jeito que não há heroína medicinal e sim a morfina, ambas retiradas da mesma planta E a população jovem precisa ser bem orientada porque faltam campanhas de divulgação dos riscos do uso da maconha que causa doenças irreversíveis e antecipias a serba à esquizofrenia Então esse tema é bastante delicado Nós precisamos avançar no sentido de ter mais estudos científicos a esse respeito Mas a gente precisa ficar bem claro que não vai fumando maconha que a gente vai obter esses benefícios Eu sou Sandra Capomatio Você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo Pediatra da Universidade de São Paulo Responsável pelo projeto Dr. Bartô Dr. Bartô e os Doutores da Saúde Com João Paulo Lotufo